Olá pessoal, Ricardo Lobo na área. Hoje vamos falar sobre sais minerais. Sim, ao contrário da água, você precisa de uma quantidade de sais minerais muito pequena no seu organismo, somando todos os sais minerais que tem no seu organismo, em torno de 1%. Mas não quer dizer que eles não sejam importantes, são fundamentais para a homeostase, para o equilíbrio do organismo. E sem mais demoras, vamos começar com eles. Vamos começar falando sobre o cálcio. Quando você pensa no cálcio, você pensa logo o quê? Você vai pensar nos ossos. Normal. Normal. Mas se eu disser a você que existem vários outros locais no organismo que o cálcio é essencial. Por exemplo, o cálcio é um cofator para a coagulação sanguínea. Sim, se faltar cálcio no sangue, você pode ter uma hemorragia. O cálcio é importante para a contração muscular. O retículo endoplasmático liso das células musculares acumula cálcio. E quando houver o estímulo nervoso para aquela célula se contrair, vai haver a liberação do cálcio no citoplasma. E esse cálcio é que vai ativar o deslizamento da actina sobre a miosina. Então, é importantíssimo para a contração muscular. O cálcio é importante para o funcionamento do sistema nervoso em canais de sódio. De cálcio nos neurônios. Daqui a pouco eu falo sobre o sódio. Mas, poxa, é muita coisa. Ah, também está na formação dos dentes. Muito, muito, muito importante em várias regiões do organismo. Normalmente, a gente tem grandes fontes de cálcio na infância, através do leite e tal. Porém, é extremamente comum a pessoa ter intolerância à lactose. Por que isso? É uma questão evolutiva. Você precisa variar a sua alimentação. Porque você não pode ficar feito um bezerro desmamado o resto da vida. Você tem que variar essa alimentação. E aí é natural você ter intolerância à lactose. Agora, o problema é quando você troca o leite apenas por refrigerante. Pô, aí é de lascar. Você tem que variar. Comer carnes, comer verduras, né? Vegetais verdes escuros, como brócolis, como couve, como espinafre. São ricos em cálcio. Então dá aquela variada. E aí, lobo? Bom, veja só. Se você não prestar atenção no que eu estou falando, o que é que vai acontecer? Se fosse na infância, a criança vai desenvolver o raquitismo. O raquitismo é a carência de cálcio na infância, levando a ossos fracos, quebradiços, deformados. Se for no adulto, vai desenvolver a osteoporose, que também são os ossos fracos, porosos. Só que a osteoporose, ela não acontece da noite para o dia, não. É ao longo da vida. Aqueles depósitos de cálcio que você fez durante a sua infância, durante a sua adolescência. Se você não continuar repondo esse cálcio ao longo da vida, você tem um hormônio cuja única função, exclusiva função, é extrair cálcio dos ossos para o sangue. É o parato hormônio. E todos os dias que você vai precisando de cálcio, todos os dias, eu estou falando para vocês, eu estou usando muito cálcio para movimentar meus braços, para poder falar, movimentar a musculatura da face, para poder pensar, tudo isso precisa de cálcio. E se eu não estou repondo o cálcio, esse cálcio está saindo onde? Dos ossos. E aí, diariamente, diariamente, ao longo da vida, os ossos estão ficando fracos. Vai se chamar de a osteoporose, que você está vendo aí na imagem. E, por acaso, professor, se fizer o contrário, exagerar, tomar cálcio demais, o que é que vai acontecer? Se tomar cálcio demais, você pode desenvolver pedra nos rins, o cálculo renal. Então, assim, tudo excesso faz mal, né? Então, você tem a carência de cálcio, tem o excesso de cálcio, não esquece os locais onde é que você vai encontrar o cálcio. Tá bom? Outro, sódio. Quase que eu ia falando sódio da outra vez, né? O sódio, ele é importantíssimo para a transmissão do impulso nervoso e também para a osmolaridade celular, que é isso, a quantidade de água, meu irmão, no teu organismo. O sódio, a gente fala muito de sódio, porque cloreto de sódio, sal, né? A gente confunde, por exemplo, o sódio com o sal. De maneira geral, no ensino médio, a gente trata isso praticamente até como um sinônimo, mas não é, né? Obviamente, né? Mas é praticamente como... E olha que nós abusamos demais do sódio. Pensa em alguma coisa que você come. Tem sódio. Tem sódio. Garanto a você que tem sódio. O sódio tem tudo que é canto. É impressionante. E a gente acaba abusando dele. E o abuso do sódio pode causar hipertensão. Por quê? Peraí, calma. Calma que complicou, não. Calma. 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 Vê só. Quando tu come alguma coisa salgada, tu não sente logo sede? Normal, não é não? O salgada sente sede. Por quê? O sal puxa água. Tanto que, por exemplo, a carne seca, também chamada de carne de charque, ela não precisa ficar no refrigerador. Por quê? Porque ela tem tanto sal, tanto sal, tanto sal, que se algum micro-organismo, alguma bactéria, algum fungo, tentar contaminar aquela carne, ele vai perder água pra carne, vai desidratar e vai morrer. Então, por isso que o sal é um método de conservação usado há milhares de anos pra conservar as carnes, pra conservar outros produtos, tá? Bom, e como eu disse, o sal tem tudo que é canto. Tem tudo, 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 tudo que é canto. Então, é muito fácil você abusar do sódio. Mas o que isso tem a ver com a hipertensão? É o seguinte, eu não acabei de falar que quando você come alguma coisa salgada, puxa água, você sente logo sede, que o sal puxa água, que o sódio vai puxar água. Então, vê só, imagina que você abuse, você come aí aquele macarrão instantâneo, entupido de sódio, né? Entupido, cuidado com isso. Aí você absorve esse sódio, absorve esse sódio e vai estar pro vaso sanguíneo. Olha, imagina que isso aqui fosse o vaso sanguíneo, tá? Tá aqui o vaso sanguíneo. Aí o que acontece? Tá cheio de sódio, tá cheio de sódio, puxa o quê? Puxa água. E ao puxar água, vai tensionando o vaso, tensionando o vaso, hipertensão. Vai tensionando o vaso, tensionando, tensionando. E se você não controlar essa tensão, pode acontecer o quê com o vaso? Pode estourar o vaso. Pode acontecer um derrame, se acontecer no sistema nervoso, é um acidente vascular cerebral, tá? Então, o AVC, né? Perigosíssimo, perigosíssimo o excesso de sódio, tá? Mas a carência também é ruim. Por quê? Porque se o excesso causa uma hipertensão, que você vê aí, ó, tensão no vaso sanguíneo, a carência dele vai causar o quê? Uma hipotensão, uma diminuição da pressão arterial, que pode levar o indivíduo a desmaiar, pode levar o indivíduo a ter alucinação, a ter uma lentidão no pensamento, tudo isso. Pode ser carência, mas é difícil, viu? É difícil você ter carência de sódio. E onde é que a gente encontra sódio? O sal. Em tudo que é canto. Você pensa, consumir, você normalmente vai abusar de sódio. Ah, uma coisa curiosa. Muita gente não sabe qual é a diferença entre diet e light. O que é que isso tem a ver com o sódio? Pois é, você sabia que existe o sal? Diet? Diet? Existe. Diet não tem nada a ver com emagrecer. Pode até ser, coincidentemente, também para emagrecer. Mas o que é produto que é para emagrecer é um produto chamado light. Light é quando há uma redução do número de calorias daquele produto. Então, um produto normalmente tem tantas calorias, e você reduziu, aí ele é light. Mas ele tem todos os componentes que normalmente teria naquele produto, tá? Então, por exemplo, um chocolate light. Um chocolate light, ele tem uma redução do número de calorias, mas ele pode ter açúcar e pode não poder ser consumido por diabéticos. Porque tem açúcar. Só que ele tem redução de calorias. Mas tem o açúcar, tá? Já, por exemplo, um chocolate diet é sem açúcar. Agora, ele pode ser sem açúcar e entupido de gordura. E até fazer com que você engorde. Diet é quando há ausência de alguma substância que seria naturalmente encontrada naquele produto. Diet. E light é quando há uma redução do número de calorias daquele produto, mas pode estar completo, ter todos os componentes normais daquele produto. E tem o sal diet, meu irmão. O que é o sal diet? É o cloreto de potássio. É o sal só que vem ser cloreto de sódio e cloreto de potássio. O que é que tem a ver com emagrecer? Nada. Então, ele não é light. Ele é diet porque ele tem a ausência de uma substância que normalmente seria encontrada neste sal, que seria o sódio. Não é cloreto de potássio. Eu juro a você que eu nunca experimentei, não. Tem que fazer isso. Mas quem experimentou disse que não é a mesma coisa, não. Mas eu quero ter minha opinião. Depois eu vou pegar aí e comentar isso aí. Tá certo? Outro exemplo. Outro exemplo de diet. Leite sem lactose. Eu falo de cálcio, né? Leite sem lactose. Ele é um produto diet. Por quê? Porque é pra ter lactose. Não tem lactose, então é diet. Tá certo? Agora, eu repito, tá cheio de gordura e até engordar. Então, ele pode não ser light. Agora, também pode ser as duas coisas, viu? Pode ter a reiterada de uma substância e ainda ajudar a emagrecer. Tranquilamente. Ok? Continuando. Quando a gente fala de sódio, automaticamente a gente fala de potássio. É muito comum, muito comum, muito comum, muito comum. Por quê? Porque o potássio tem muita relação com o sódio. O potássio também está relacionado à transmissão do impulso nervoso. O potássio também está relacionado à osmolaridade celular. O potássio também é importante, por exemplo, para a formação do glicogênio. O potássio, ele é importante para a musculatura. Então, tem várias funções relacionadas ao potássio. Agora, também tem lendas sobre potássio, tá? Por exemplo. Mais ou menos, não é bem uma lenda, não. Vou dar um exemplo assim. Você já ouviu falar que a pessoa ter cãibra é falta de potássio? É possível, é possível você ter cãibra por falta de sais minerais. Totalmente possível. Também é possível você ter cãibra por desidratação. Mas, normalmente, as cãibras estão relacionadas à falta de oxigenação. Tanto que, por exemplo, um produto que é muito associado ao potássio é banana. Banana é muito rica em potássio. E você nunca viu alguém estar com cãibra e começar a gritar banana, banana, banana. Não vai rolar, né? Não tem lógica uma coisa dessa. A pessoa movimenta a perna para aumentar a circulação, aumentar a oxigenação naquele local. Essa é a ideia. Agora, pode ter, pode. Olha, inclusive, sabia que a falta de potássio pode causar até espasmos musculares? Não sei se você já teve isso aí, ó. Dá aquela tremedeira, assim, na pálpebra, na sobrancelha e tal. Meu Deus, eu tenho isso. Eu sei, eu sei, eu sei. Normalmente, esses espasmos musculares estão relacionados ao estresse. Normalmente é estresse. Está estressado, é véspera de prova, inferno, tem vestibular, brigou com o namorado, porque, sei lá, quando você brigou com a mãe. Entendesse? Estressado, hein? Dá aquela tremedeira. Normal. Isso é o comum. Agora, pode ter isso por uma carência de potássio? Pode. Agora, também, não é fácil você ter uma carência de potássio, não. A carência de potássio seria chamada hipocalemia. Cuidado para não confundir com hipocalcemia. Essemia, no final, significa sangue, tá? Então, hipocalemia. O símbolo do potássio não é um K de calium, né? Do latim, isso aí. Tá certo? Então, calium, calemia, hipocalemia. Assim como hipocalcemia, é falta de cálcio, mas aí é normal, né? Agora, eu nem falei. Hiponatremia. Natremia. Natremia. Natrium. É o sódio. Não se ilustra o sódio, não é o NA. Então, baixa de sódio no sangue, hiponatremia. Baixa de potássio no sangue, hipocalemia, tá? Ah, outra coisa, uma coisa importantíssima. Importantíssima. Olha isso aí. É muito assunto de biologia que vai citar isso. Existe sódio dentro da célula, existe sódio fora da célula. Existe potássio dentro da célula, existe potássio fora da célula. Mas se for perguntar onde é que tem mais sódio, onde é que tem mais potássio, vai ter mais sódio fora da célula e mais potássio dentro da célula. Mais sódio fora, mais potássio dentro. Quando eu era criança, quando eu estava na banca, na cadeira, na escola, existia já um bisu muito antigo, muito, 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 muito antigo, que dizia assim, ó. K dentro e NA na rua. K dentro e NA na rua. K, o K, o K, o potássio, dentro da célula. E o NA é o sódio na rua, fora da célula. O K dentro e o NA fora da célula. Tá certo? Então, K dentro e NA na rua é um bisu simples, é um bisu fácil e você vai lembrar disso. Tá bom? E tem que lembrar, viu? Continuando. Vamos controlar a coisa. Sabe, nós temos o ferro. O ferro que é importante para dar força para o organismo. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? O ferro deve dar força para algo como assim. Tu vai pegar aí e ter ossos de ferro. É o homem de ferro. Tem que ter colocado uma camisa do homem de ferro. Não era, não, 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 não é isto. Veja só. O ferro é importantíssimo para a formação de uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína do sangue, é uma proteína que fica dentro das hemácias. Essa hemoglobina é importante para transportar oxigênio. Peraí, peraí. Peraí. O ferro é importante para formar a hemoglobina. A hemoglobina é importante para transportar oxigênio. Massa! E para que serve o oxigênio? Eita! E agora? Para que serve o oxigênio? Eu sou para respirar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Para respirar, essa é uma enrolada clássica, né? É porque o oxigênio é importante para... Olha, bota na cabeça. O gás oxigênio, ele é importante para extrair energia dos açúcares. A gente extrai energia de açúcar. E para extrair uma grande quantidade de energia do açúcar, você precisa de oxigênio, do gás oxigênio, da respiração celular. Mas isso é outra conversa, a gente vai ter essa conversa depois. A pergunta, a questão não é essa, vê só. Então, para primeiro, quer dizer que o ferro é importante para formar a hemoglobina, a hemoglobina transporta oxigênio, e o oxigênio é importante para extrair energia dos açúcares. Quer dizer que a carência de ferro causa uma diminuição na quantidade de hemoglobina, que faz com que não haja um transporte adequado de oxigênio, que vai fazer com que falte energia no seu organismo. Você fica fraco, você fica anêmico. É a anemia ferro-priva. Priva de privado. Privado de ferro. Anemia ferro-priva. Tem três anemias que são carenciais. Esta é a primeira que nós falamos, que é por falta de ferro. Anemia ferro-priva. Fica fraco. Fica fraco porque não consegue extrair a quantidade de energia que seria necessária dos açúcares. Entendesse? Professor, onde é que eu encontro o ferro? Ah! Tu encontras ferro no feijão. É, no feijão, né? Eu sei que tem no feijão. Mas só no feijão não, pô. Você encontra ferro no inhame. Você encontra ferro no fígado. Fígado é muito rico em ferro, tá? Você encontra ferro na beterraba. Você encontra ferro na carne. Você tem muito lugar pra você encontrar ferro. E se a carência de ferro causa anemia? E o excesso? O excesso pode causar uma lesão hepática. Sim. Pode causar problemas no fígado devido ao excesso de ferro. Muita coisa, né? É porque é muito interessante esse assunto. Porque a bioquímica é a base da fisiologia. Se você não sabe bioquímica, como é que tu vai entender a fisiologia humana? Não tem como, tá? Então, se liga nesse Sars-Mirais. Estamos acabando. Estamos acabando, tá? O último, assim, de grande importância é... Eu vou falar. Eita, isso aí é uma imagem só da hemoglobina e tal. Que é uma proteína com quatro cadeias polipeptíricas. E aí os átomos de ferro. Mas isso não é pra esse momento agora. Não é pra esse momento agora. O momento agora, a gente vai falar de iodo. Veja só, esses cinco Sars-Mirais, cálcio, sódio, potássio, ferro e iodo, são os mais citados em prova. Tem muitos outros. Muitos outros. Vou falar ainda. Mas, assim, esses cinco são aqueles que você não pode deixar de saber de jeito nenhum. O iodo é importante para a formação dos hormônios tireoidianos. Os hormônios da tireoide, tá? E daí, professor? Os hormônios da tireoide são importantes para acelerar o teu metabolismo, sim. Imagine uma criança. Uma criança tem que ter o metabolismo acelerado, porque além de manter o corpo, ela tem que formar, desenvolver o corpo. Então, a carência de iodo na infância pode ser desastroso. Pode pegar e fazer com que ela não se desenvolva, que os ossos não se desenvolvam, que tenha atrofia muscular, que tenha má formação dentária. Pode até ter retardo mental por falta de iodo na infância. Não pode deixar de faltar iodo. E onde é que eu encontro iodo? Pelo amor de Deus. Olha só. Na natureza, você encontra o iodo principalmente em alimentos provindos do mar. É. Peixes, crustáceos, moluscos, você já encontra. Bom, sabia que uma população litorânea, ela recebe iodo até da maresia? Pois é. Dificilmente alguém que mora no litoral tem carência de iodo. Mas o Brasil é um país continental e por causa disso o governo brasileiro, tem uma lei que obriga o governo brasileiro a comprar iodo e distribuir as salinas, colocar no sal de cozinha. Por causa disso que o sal de cozinha é um sal iodado. Porque o sal mesmo é cloreto de sódio, porra. Então o iodo é acrescentado. Por que o sal? Ah, porque todo mundo usa sal. Quem não usa sal? Todo mundo usa sal. Sal é muito barato. Todo mundo usa. Tanto que fizeram uma pesquisa e foram verificar que até a concentração de iodo está tão alta no organismo do ser humano que está saindo iodo na urina. Sai de iodo na urina, meu irmão. E pode formar cálculo de iodo, pode formar cálculo de iodeto, meu irmão. Muito ruim, tá? Por quê? Porque a gente abusa do sal. A gente abusa do sal e acaba abusando do iodo junto, tá? Professor, e só tem problema na carência do iodo na infância? Não. Na fase adulta também. Só que na adulta tu já estás desenvolvido. Tu só precisa manter, né? Mas sem o iodo pode ter um retardo no teu metabolismo e ter uma sonolência excessiva, ter uma dificuldade de raciocínio, ter uma tendência a engordar. Tudo isso devido a um hipotireoidismo pela falta de iodo. Este hipotireoidismo, falta de iodo, é chamado de bócio, tá? Mas por quê? Porque o organismo tenta produzir os hormônios, mas como está faltando a matéria-prima, ele fica estimulando a tireoide. Aquela glândula que fica aqui no pescoço, a tireoide. Ele fica estimulando, 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 estimulando a tireoide e a tireoide desesperada, querendo produzir hormônio, começa a inchar, inchar, inchar. E aí fica com esse papo, tá? Não, não tem nada a ver com papeira, não. Isso é outra coisa, tá? O bócio, esse inchaço do pescoço característico dessa falta de iodo. Bom, então assim, já quase tudo. Aí tem muito mais, tem muito mais. Aí tem cloro, selênio, cobre, zinco, cromo, que mais, sulfato, fosfato. Não falta, tá certo? Não falta. Mas os outros não são tão importantes quanto assim, pra vestibular, que eu tô falando. O organismo é importante, é óbvio, né? Mas pra vestibular não é tão citado, tá? O cloro é importante, por exemplo, para a produção do ácido clorídrico. É, no estômago, que serve como se fosse um filtro pra matar micro-organismo. Também tem relação com a transmissão do impulso nervoso, mas raramente se cita o cloro, tá? O fosfato, o fosfato é importantíssimo, não só pra formação dos ossos e dos dentes, mas também pra formação de moléculas como o DNA, o RNA, o ATP, que é a moeda energética da célula, tá? Todos eles têm fosfato na sua composição. Olha, eita, isso é pedra dos rins, ó, de fosfato. Tem pedra dos rins de cálcio, pedra dos rins de iodo, pedra dos rins de fosfato, pedra dos rins de ácido uro, pedra dos rins de muita coisa. Tem que tomar cuidado, né? E se você tiver tendência a ter pedra dos rins, tá? Existe inclusive uma questão genética pra isso. Tome água, tome água pra diluir esses sais, pra diluir a chance, né, de formar essas pedras dos rins. Isso aí foi uma coisa louca, né, o tamanho da pedra, o negócio desse tamanho aqui, isso aí não tem remédio que dissolva. Então aí passou pra faca mesmo. O magnésio, o magnésio é importante na formação dos ossos. Agora, quando perguntas o magnésio, nem perguntas sobre o ser humano, não. Vá por mim. Quando fala de magnésio, clorofila na cabeça. O que deixa, aquela proteína que tem nas plantas, que faz fotossíntese, que absorve luz, o que deixa aquela proteína, a clorofila verde, é o magnésio. Então se tiver uma planta que estiver amarelando, pode estar faltando magnésio no solo, entendeu? Então quando fala de magnésio, normalmente associa a clorofila, apesar de nós usarmos o magnésio também no nosso organismo. Sulfato, né, enxofo, mas sulfato, tá? Também tá importante a formação de algumas proteínas. E como eu disse, tem muito, né, selênio, cromo, lá, 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 lá. E aí você tem uma divisão de macronutrientes, micronutrientes, macronutrientes. São aqueles sais que você precisa numa quantidade um pouquinho maior, tá? Que é o cálcio, o fósforo, é o enxofre, potássio e tal. E tem os micronutrientes, que são aqueles que você precisa de uma quantidade muito pequena. Como eu falei, o selênio, o zinco. O zinco é importante pra imunidade. É importante pra imunidade a história do zinco. Mas é basicamente isso. Não esquecer dessa história do light e o diet. E pra teoria é isso. Agora, o que a gente faz? Um exercíciozinho. Então dá aquela parada mágica agora. E aí, fez o exercício? Fez não? Não parei, pô? Parei pra quê? Pra tu fazer. Ah, para, faz o exercício, depois volta, pô. Aí eu vou começar. Vê só. Preste atenção. Preste atenção. Vê só. Ele tá falando sobre os tais merais, tatatá, 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 beleza. O que me interessa é o seguinte. Ele quer saber quem é 1, 2 e 3. Dá uma olhada na tabelinha aí. Ele tá dizendo que 1 e 2 está relacionado à transmissão do impulso nervoso, pô. Quem é que tá relacionado à condução do impulso nervoso? Sódio e potássio. Agora, quem é quem? Aí tu vai pro gráfico. Olha o gráfico. Olha essas barrinhas. Também essas barrinhas aqui. Dá uma olhada nas barrinhas. Foi quando eu disse a você que tinha muito sódio aonde? Fora da célula. E muito potássio aonde? Dentro da célula. Não foi isso? É isso que você vai agora dar uma olhadinha aí. Olha o número 1. O número 1 tem maior concentração no meio extracelular. Então só pode ser quem? O sódio. E o número 2 tem mais concentração aonde? No citosol, do citoplasma, dentro da célula. Só pode ser quem? O potássio. Então o número 1 é sódio. O número 2 é o potássio fácil de mais. E o número 3? Ah, é aquela delícia. Por quê? Qual é o sóbio neural que tá relacionado com a contração muscular? Qual é o sóbio neural que tá relacionado com a coagulação sanguínea? É claro que é o cálcio. Então sódio, potássio e cálcio vai ser a letra B de bola. Muito bom, muito fácil. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajude a nós continuarmos a fazer esse trabalho pra vocês. Tá bom? Cheiro para todo mundo e até a próxima aula. Cheiro para todo mundo e até a próxima aula.